Turn down for what? Tudo quanto é coisa aí A gente tá junto aí fazendo a zoeira Eventos também, né? Exatamente É isso aí, rapaziada Inclusive na semana que vem Nós vamos estar no evento aí, né? DSX Não, DSX Nossa, tinha que ter usado A gente vai estar lá na DSX É, é isso aí Você vai estar no domingo Eu vou estar no domingo Você vai no sábado e domingo, né? Sábado e domingo, é isso aí É isso aí Cola lá aqui na Zona Norte Em São Paulo, rapaziada E a gente vai dar atenção pra todo mundo É isso aí É só chegar e colar com a gente Que a gente vai gravar e zoar bastante lá Bom Somos uns fofos É isso aí Mas eu sou, eu sou É, mas eu sou Pessoal, é o seguinte Hoje o Gustavo tá aqui Por um motivo bacana Fizemos um desafio aí Gustavo fez um desafio No canal dele A gente fez um desafio De épicas contra lendárias O Gustavo usou as lendárias E cara, se eu fosse você Eu colava lá pra dar uma olhada também Como foi lá o resultado E aqui a gente vai fazer a revanche É mais ou menos assim, né, Gustavo? Exatamente Então, passa lá Você que quer ver um diferente ponto de vista O Bruno usando carta épica E ele aqui vai usar a carta lendária Aqui nós vamos inverter Aqui eu vou de lendária E lá eu fui de épica Então cola lá e aqui Deixa o like nos dois Se inscreve nos dois Se não for inscrito em algum deus E mano, se inscreve lá Falta pouquinho pra 300 mil É isso aí, vamos fazer aí Gustavo ou 300k É muita gente Eu cheguei nos 200k Ele tá chegando nos 300k Exatamente Nós estamos subindo junto aí É isso aí, é assim que funciona Muita gente Estamos juntos sempre Então vamos lá Vamos na zoeira aí O meu deck aqui Vocês estão vendo aqui, ó Lendárias Como eu não tenho todas as lendárias Gustavo, eu acho que tem, né, Gustavo? Eu tenho Vejam lá no canal dele Que ele ganhou todas as lendárias Eu tô levando o espelho E tô levando o esqueletinho ali Que eu não vou usar Porque eu não tenho É uma carta que tá bloqueada É uma carta morta É isso aí Ele não pode usar em situação nenhuma É isso aí Vamo, Bruno? É isso aí, vamo lá Vamo que vamo E eu vou chamar aqui a batalha Gustavo tá aqui no meu clã No Bruno Clash YouTube E vou chamar aqui, Gustavo, vou Vamo lá Boa sorte, tem que ser o Zenbolt aqui Boa sorte, tem que ser rápido Os cara é doidão aqui Os cara quer chamar briga com todo mundo aqui Vamo lá, vamo que vamo Puxei Puxei, puxei, puxei Aí Boa, deu certo Vamo lá, vamo lá Cartas épicas contra cartas lendárias Assim, Bruno Eu não tenho tronco, né Eu não tenho tronco Eu não tenho tronco Beleza, começa dessa vez aqui Todo mundo começa aí Quase todo mundo com a princesinha de lei Exatamente Oi, inferno Quase que eu faço caca Aí já solta caca Eu sou diferentão, entendeu? Eu sou diferentão Nossa, chega balão Chega balão Não, balão Chega balão Chega balão Chega balão Obrigado balão E agora Chega balão Chega balão Nossa Mentira Eu falei que eu tinha um presente pra você Maldito Eu vou deixar minha torre furiosa aqui Porque a gente Matava o seu Spark Tomou uma, pelo menos Ah, moleque Mano, cartas lendárias é muito apelona E olha que eu não tenho nem um linhador Que é um apelão da Nato, né, mano Bruno Clash Bruno Clash Meu Deus, meu Deus Vai, 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 vai Não faça isso, Bruno Clash Por pouco, hein, mano O seu Spark É que assim, galera A gente confia no nosso potencial Dessas suas cartas Eu acredito no coração das cartas Mas ele sempre coopera pra gente Nem sempre dá certo, né Exatamente Exatamente Bom, vamos lá Vamos ver o que dá aqui Vamos ver o que dá aqui E agora, e agora Segura, segura, segura Dá uns danozinhos aí Vai, 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 por favor Segura Tá, ok Meu Deus Agora eu vou usar uma carta Que quase morreu Que quase morreu Quase morreu Uns dizem que morreu Outros dizem que não Vamos deixar nossa torre furiosa aqui Porque ela vai ser Eu ia precisar dela Eu ia precisar dela Pois é É É, né Não deu Não, não, não Não deu Vocês devem estar querendo me xingar Eu sei Que ele é da mãe É, pois é É a vida, é a vida Agora eu vou na minha carta Da hora Na minha cartinha da hora Vamos lá Spark Cadê o Spark? Nossa, como você sabia Sou fofo Boa, boa Mas, Bruno Eu vou te lembrar de uma coisa, tá O jogo só acaba Quando o jogo termina Filha da mãe Tá bom Vamos, vamos Vamos pra cima Vamos pra cima Só pra te deixar bem Meu Deus Agora eu pus a minha segunda carta melhor O jogo só acaba Quando o jogo termina Porque tem mais onde isso daqui veio Olha o balão Tem mais onde isso daqui veio Não Vai balão Vai balão Vai balão Cai, cai Balão Não, não, não Não, não Esqueletos Esqueletos Balão, balão Balão Não Ah, a princesa virou pro outro lado Eu preciso de uma fúria aqui, mano Caraca Vai, vai, vai Eu preciso desvenciar essa sua tropa Senão vai ficar difícil Né Ah, quem deu Vamos por mais uma então Pra diferenciar Ah, outro? Outro? Vamos, vamos mais uma Você não tem nada pra fazer da vida, não? É Ah, por isso que virou youtuber, né? É É, mais ou menos Nossa, essa carta maldita aí Que você trouxe É por isso que virou youtuber Não tem nada pra fazer da vida, né, gente? Que raiva dessa, né? Bom Vamos na carta da hora aqui Sandandef, Bruno Sandandef E agora? Sandandef Sandandef O que fazer? Ai, ai Nossa, vai princesa Vai Ah, não Morreu Não era pra ter morrido Ai, droga, droga Eu pensei que se eu dragão infernal Esse inferno dessa carta Ia pegar na minha Ia pegar na minha Mas não deu, né? Agora eu vou no que eu conheço Hum, faz isso não Faz isso não Vamos numa carta Que é um combo meu ali, ó Lava round e mineiro Faz isso não Tá, beleza Consegui neutralizar aqui a ameaça Ah, não Vamos ver o que foi isso Vai, por favor Mata essas lava-pup aí Porque Meu Deus do céu Mata essas lava-pup aí Porque Assim, minha torre já tá Já tá caindo aos pedaços Já tá caindo aos pedaços Nossa, olha E agora, bro Você vai ter que lidar com isso, Bruno Você me desculpa Nossa, olha o balão Olha o balão Nossa, ferrou Ferrou Não, 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 não Beleza Ferrou Meu Deus do céu Caraca, mano Na última hora Tá doendo certo O balão maldito Mano, esse balão é um cordo, né? Balão maldito, mano Meu Deus do céu Eu vou mudar as cartas aqui Pra ficar mais legal Vamos numa revanchinha, então Eu não tenho muito o que mudar Não tem jeito Beleza Bom Bom Sem chance Vou no crash Eu queria cemitério Mas não tem ainda Cemitério? Deixa eu ver aqui Ainda não rolou Ainda não, Bruno Vamos lá Vamos lá Agora vai ter uma revanchinha Eu toquei aqui a combinação Que eu vou usar Vamos lá Conseguiu? Eu dei uma mudada Então vamos lá Vamos lá Vou chamar aqui Bora Partiu Pra revanche Good look, my friend Meu Deus Pelo menos ganhar uma, né? Pelo menos Pelo amor de Deus Olha o Gustavo Causando ali Ah, você tá me vendo, velho Ele só tá me vendo Esqueci Eu tô vendo Eu não apaguei a facecam É verdade Pô, droga Sem chance Droga Mas ok Vamos lá Ok, ok Vamos ver o que a gente vai fazer aqui Vamos pôr essa cartinha aqui Vamos pôr essa aqui Mano Se... Ai 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 Que delícia, cara Ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Que raiva Ai, conseguiu, conseguiu Eu acho que sua princesa já era É, eu acho que minha Meu Spark já era também Eu acho Nossa Se esse esqueleto tivesse ido na frente da bruxa Ai, fiz merda Coloquei a princesa aqui junto Teria dado muito bom Com as tropas, mano Ah, não, não Teria dado muito bom Nossa, comecei mal E agora? Quem poderá te ajudar? Comecei mal, comecei mal Sem chance Vamos lá, vamos lá Como diz o Gustavo, só termina quando acaba Tem oito pessoas nos vendo, velho Nossa, os caras tão lá, ó Exatamente Não, tem oito pessoas agora, né? Quantas pessoas tem agora? É verdade Não é, não? Boa pergunta Vamos lá, vamos ver o que dá pra fazer aqui Maguinho de gelo Ai, meu Deus Já vai começar a apelação, né? Dragãozinho, infernalzinho Nossa, Bruno Para com isso, Bruno Para com isso Senão eu vou ter que usar isso aqui, olha Ah, não Maldito seja Poxa Poxa Sacanagem, né? Maldito, maldito Mata essa bruxa, pelo amor de Deus Sacanagem, né? Aí, morreu pelo menos a bruxa, né? Droga Mata a princesa Isso Glória a Deus Puta merda, não deu nada, hein? Eu também não Ah não, mas tá na vantagem Vamos lá, vamos ver o que vai dar pra fazer Você percebeu que sua princesa tá level 2? Eu sei, eu não ia Não tá mais aplicando as regras de torneio pra batalha amigável? Ah, é verdade, meu Nossa Descobrimos uma falinha aí Acho que era uma falha Acho que, tipo, isso aconteceu Ninguém percebeu Na verdade, a gente não percebeu Porque as pessoas perceberam É, verdade Porque as pessoas sempre percebem Pode crer, hein? Nossa, esse raio é maldito, né? Mano, eu adoro esse raio Nossa Eu adoro esse raio Vai, princesa Destrói aí Nossa, ainda não vou pegar aquela Vamos, vamos, vamos Bom, vamos lá Você tem um dragãozinho vindo Aqui eu vou colocar os meus guardas Porque eu sabia que você ia fazer isso Vamos lá, vamos lá Guardazão Seu filho é da mãe, sabia, né? É uma tática, Bruno É uma tática Vamos, vamos Já tá esperando, né? Filha da mãe Sempre Vai, vamos lá, vamos lá Aqui a gente faz isso aqui Nossa, agora ferrou tudo Aí a gente coloca isso aqui E aí o tempo tá ferrando a gente Porque vai começar o Sudendep Ai, não, 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 não Ai, vai, vai, vai Vai matar isso Ai, caraca Filha da mãe Ai, mentira O jogo acabou Cara, definitivamente E terminou Jogar só com as lendárias não é, meu forte O jogo acabou Meu Deus do céu, cara Doideira Perdi as duas aqui, mano E agora? E agora, Bruno? Agora tem que a galera ir lá no seu canal Pra ver o seu lá também, né? Exatamente E é isso aí, rapaziada Quando a gente for jogar Pokémon Você vai ter que sair gritando lá Lápras até umas horas Lápras, lápras, exatamente Vou apanhar no Ibirapuera Exatamente Nossa, o pessoal do Ibirapuera Vai ficar puto com essas coisas Celo, vai querer matar, mano Beleza Show de bola Rapaziada, então é isso daí Janete, um like aqui embaixo Pra fortalecer aí Valeu, Gustavo Tamo junto Valeu, Bruno É nóis, rapaziada E é isso aí Deixa o like Se inscreve aí Se você vê no meu canal Deixa aí Hashtag www www Então é isso aí, rapaziada Agradeço aí todo mundo Valeu, Gustavo Tamo junto Valeu Um abraço Fui Echoo Obrigado.